Música Bem, estamos aqui com o prefeito Amarildo Alcântara e com o vice-prefeito de Véu Índio. Mesmo em momentos de crise, a gente sabe que a administração pública tem que se adequar até a esquiar a crise, até o momento, para poder o município não parar. E o prefeito está aqui para dar uma boa notícia para a população, né? Todos esses discursos, mas uma boa notícia aqui em relação à rodoviária. Na verdade, isso a gente, como algumas medidas que são até minimáticas para a economia do município, é por essas coisas mesmo. Por essa obra que a gente tem, nós temos em vista para acontecer nos próximos três meses, para a gente dar início, uma nova rodoviária. Totalmente, uma nova rodoviária. Essa aí vai, na verdade, essa aí vai para o chão, vamos fazer uma nova rodoviária. Já conseguimos um espaço para o Estado aqui, o Jardim, que a gente abriu o espaço para fazer a rodoviária. E se Deus quiser, em breve, vamos começar, que a gente tem, através das economias que a gente fez, isso, a gente tem que, nós temos uma conta partida nessa obra. E a obra não é uma coisa muito leve. Porque você, quando tem um dinheiro para fazer uma obra, você tem que ter uma conta partida. E a conta partida da gente vai aproximar, por exemplo, mil reais. Se a gente não fizer a economia, nós não conseguimos fazer, atender a população com essas obras que são necessárias, que é um coração da cidade, a rodoviária, que tem outros que virão por aí, mas aqui é o coração da nossa cidade. E aproveitar para perguntar ao prefeito aqui sobre esse novo projeto, prefeito. É uma nova rodoviária, que o pessoal está assistindo aí já no próprio vídeo em 3D. O projeto, na verdade, está totalmente pronto, já está aprovado pela Caixa Polônica. Agora, só esse outro passo a gente está de volta. O vice-prefeito Zé Willian, que passasse para a gente a importância de construir aqui na rodoviária uma estrutura grande e visível à prefeitura, vice-prefeito Zé Willian. Essa demanda, ela também veio de encontro com o problema que a gente encontrou quando assumimos a prefeitura, que foi a questão do trânsito da Avenida 770. Que fica muito complicado para ter a mão dupla de acesso à ponte principal da cidade, que é o destino dos veículos Aipuca. E essa obra vai aliviar toda essa situação, porque nessa parte nova da rodoviária, nós teremos embarque e desembarque, uma área exclusiva para o ônibus, um de encontro ao outro, sem nenhum problema. Então, é uma tranquilidade e segurança para o usuário do transporte. E também, que eu acho que é muito relevante nessa obra, é a estrutura do segundo andar, toda nova que será construída, que oferecerá, inclusive, economia ao município, porque nós traremos vários setores, vários braços do governo, para utilizar essa parte do segundo andar aqui na nossa rodoviária. E que, com certeza, o prefeito alocará várias situações, vários órgãos administrativos aqui em cima da rodoviária. Economizando com aluguel também, né? Exatamente, é o que eu quis dizer. Porque quando você está gastando R$ 1.500, R$ 2.000,00, locando prédios pela cidade, aqui, provavelmente, nós economizaremos mais de R$ 5.000,00 em locação de imóveis, que usaremos em um prédio próprio. Reconstruindo o município de São Fidelis com qualidade. Sem dúvida nenhuma. E responsabilidade, né? É, muita responsabilidade que tem que ser de passagem. A gente espera aí estar oferecendo, com certeza estaremos oferecendo à população uma rodoviária digna do nosso povo.